Olá para você que acompanha a previsão do tempo aqui pela TV Bom Dia. Após de uma semana de intenso calor e temperaturas que superaram a casa dos 30 graus, a sexta-feira deve ser de temperaturas um pouco mais amenas. Isso porque a massa de ar quente que está sobre o estado do Rio Grande do Sul começa a seguir em direção ao Uruguai. Mas os meteorologistas ainda alertam que o calor deve persistir ao longo deste último dia da semana. Conforme você vê em nosso mapa, uma onda de ar frio está vindo do oceano em direção ao continente, mas ela deve chegar com intensidade mesmo na metade da próxima semana. Apesar disso, nesta sexta-feira ainda há uma expectativa de pouca chuva aqui no Alto Uruguai gaúcho. Vamos conferir agora como fica o tempo aqui na região do Alto Uruguai ao longo desta sexta-feira. Em Erechim, a mínima será de 19 graus e a máxima de 31. A umidade relativa do ar é de 28% e há uma previsão de precipitação de chuva de 12 milímetros. Isso porque com o aquecimento pode acontecer as famosas chuvas de verão. Em Itatiba do Sul, a mínima será de 20 e a máxima de 32 graus. A umidade relativa sobe para 35% e a previsão de chuva é de 8 milímetros no município. Mesma previsão de chuva em Entre Rios do Sul, que tem uma umidade relativa do ar de 36%. A mínima lá será de 22 graus e a máxima pode chegar a 34 graus ao longo desta sexta-feira na cidade de Entre Rios do Sul. Lembrando a você que mais informações sobre a previsão do tempo você confere ao longo de nossa programação em nossos telejornais e também no site jornalbondia.com.br.